...doutora, todos os vereadores e principalmente ao vereador do Topós de Meraújo por estar à frente lá no bairro, referente à comissão dos moradores, referente às desapropriações. Há dois anos atrás, a minha residência fica ali em frente, passa em frente à Maramata. A Constran, a empresa que ganhou a licitação, começou a fazer uma perfuração na porta da minha casa e essa perfuração prejudicou toda a estrutura do morro da minha residência. Perguntei e disse que não tinha nada a fazer. Só foram paralisadas as obras por motivo do acidente que veio a falecer quatro trabalhadores e há seis, sete meses, o senhor doutor Adilson Dantas, gerente de assistência aos municípios do Berba, vem à minha residência lá na Nova Brasília, pressionando, coagindo, coagindo a minha família, a família do Andagia atrás e a lateral, dizendo que se ele não aceitar o preço que o Estado está oferecendo, vai depositar em juízo. E eu procurei o corretor, o corretor lá da comunidade do bairro, teve com ele e ele falou que não ia pagar porque o terreno é área de marinha, um sacado de marinha, tá entendendo? A minha residência tem um menino par da minha mãe, é de 77, é 77, tem um protocolo do SP1, tá entendendo? Eu sei, é a área da União, mas é a área da União, evidentemente, é a área da União. Aí eu perguntei pra ele, há uns cinco, seis meses atrás, oi-se, doutor Adilson, o senhor mora aonde em Salvador? O senhor mora na Pituba, na Horta da Pituba. Ele falou assim, é a área da Pituba, é a área da área de marinha também, não é a área da União? Aí eu disse, sim, mas isso não é incômodo, é o que nós temos? Então, essa semana, quarta-feira, que eu esteve lá na minha residência, sete horas da manhã, sete horas da manhã, meu pai é deficiente visual, ele tem uma avó de 90 anos, tem mais um irmão também deficiente visual, então, ele pressionando minha mãe, sem notificação nenhuma, nunca recebemos nem judicial, nem eixo judicial, não me requer nenhum, nenhum, principalmente meu pai. Por que ele quer? Porque a minha residência vai ser a pilastra A, porque a PCDF, a FD é a central, 180 metros, aí é a pilastra, então, eu preciso fazer a perfuração 11 metros dentro da minha residência, e o conversador Mito Cosme, ele se não autoriza, e isso dá tempo. Ele teve essa semana, pressionou minha mãe, e minha mãe assinou um papel, dois papéis, tá entendendo? Ele colocou de caneta, o colocou de caneta lá, e tudo, pegou a cheia do documento, minha mãe, da escritura, e tudo, não devolveu nada pra ela, e disse, não se preocupe. Minha mãe chorando, não disse, chorando, quer dizer, minha avó mora ali há 50 e poucos anos na Nova Brasília, sou neto de pescador, tiveram dúvidas que sabem disso, minha família toda, já sabe pescador, e acabou ele, indo pra Salvador, pra Salvador. Aí, eu peguei pela avó do meu pai, e lidei pra ele. Ele disse, eu já tô indo pra Salvador, quer dizer, a minha Nova Brasília, são três casas, é a minha que fica, à frente, na esquina, a primeira travessa da Nova Brasília, a lateral, e a de Dona Brasília. Só os senhores vereadores, por extensão. Meus senhores vereadores, então, fiquei pressionado, tanto que eu coloquei aí, no pai, de entrevista, uns dois meses, três meses atrás, naquele em Santa Cruz, que teve lá, e o pai falou, não, só tem esse imóvel, agora, se o senhor, se o Estado, quer, vai desapropriar, evidentemente, se tem desapropriado, se é a comunidade pública, não tem problema, tanto que eu me estive daqui, me coloquei um módulo, da minha residência, na localidade, e pronto, e nada de resolver, quer dizer, o que eu quero, é, essa luta, pelos vereadores aqui de Béls, evidentemente, porque eu não tô só falando, da minha parte, porque, e ele falou, outra vez, eu falo, na cara dele, que nem sabe, se vai ser concluída a outra, porque o que ele quer, é desapropriar, as três casas, porque é a pilastra, da ponte, e ele falou, os 165 milhões de reais, é, pra ponte, as vias de acesso, não, ele falou, pra mim, tá entendendo? então, eu gostaria muito, do senhor operador, da presidência, da mesa diretora, convidasse, esse senhor, o senhor Dandes, que ele disse, ele falou, pode, voltado a 41 anos, tem uns 52 anos de estado, ele chegou lá, com o motorista, medindo, adentrando as residências, medindo, o terreno, e dizendo, que, vai, vai pagar, o estado vai pagar, pelo metro quadrado, construída, a, o terreno, se uma residência, tem 200 metros quadrados, 120 metros, que é construída, ele quer pagar, 750, a mil reais, por metro quadrado, mas, tem negociação, como ele disse, quando eu falei pra ele, ele falou, eu tenho um advogado, da comissão, lá de moradores, que é do topós, aí ele falou assim, quem? O vereador? Ele disse, sim, o vereador, mas não precisa, nenhuma, a gente conversa, ligadamente, ele tem um poder, de dar o valor, aí ele falou assim, não, vou ligar para o doutor Paulo, Salvo Pontes, que é o diretor do DER, para saber se o valor é esse, porque ele tem o poder, ele dá o valor que ele quiser, agora, eu estou aqui, só citando, a Câmara de Vereadores, que a gente quer agradecer, que já foi aprovado aqui, com a comissão, com o doutor Cosme, com o vereador Evangelista, e o vereador, Roque do Sesto, porque existe o lado psicológico, meu pai, meu pai, com síndrome de pânico, quer dizer, e eu me desfile o respeito, a hora de morar, eu estou falando, por mim, eu estou falando, por todos, são 81 casas, 81 casas, disseram, que a casa da esquina, onde a luz estava ali, ganhou 1 milhão e 200, ao lado do colégio, Bacos Palmeira, quando o secretário, disse que ia sair, um ou dois bilhetes da casa, aí, a própria projetiva, fizeram, uma desviação, que tanto que a casa, ele não vai ser atingida, então, por que quatro pistas, chega no maior papo, a vira duas, então, é isso, eu estou pedindo, aos senhores vereadores, que, lute pela comunidade, lute pela comunidade, porque é uma comunidade, sofrida, sofrida mesmo, mas, eu sou que tem dignidade, e minha família tem, e a comunidade, não é o Brasil, e o portal, tem dignidade, então, eu só quero agradecer a todos. Olha, eu queria chamar a atenção, dos vereadores, principalmente, aqueles que gostam de conversar pouco, os que não gostam de conversar, e que gostam de chamar a atenção, para, dizer que a situação, é triste, viu, querido Alisson, Nossa Celeste, que é do PT, que é do PT, tá certo? Vocês estão vendo, a base do governo municipal, a base do governo estadual, porque, existe uma coisa, na Constituição Federal, chamada, princípio, da dignidade, da pessoa humana, e no momento, que a pessoa perde, a dignidade, a pessoa perde, mais que a vida, porque, é a moral, mas, quem vive, porque a pessoa, quando mora, se apareceu, é enterrada, acabou, mas, a pessoa que perde, a dignidade, que o Estado, ou o município, ou qualquer governante, perde o despeito, pelo cidadão, eleitor, contribuinte, isto vai longe demais, e essa casa, não pode permitir, e o cidadão, está pedindo, não está implorando, o apoio, dessa casa, no sentido, de que eles, não sejam, filipediar,